Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E 2022 trouxe com ele várias tendências de cabelos, tanto na coloração quanto no corte. E aí eu, pessoa antenada que sou, até parece, resolvi fazer um apanhado das maiores tendências de 2022 quando o assunto é cabelo. E assim, tem cores, tem cortes, e eu já vou antecipar pra vocês que o curtinho... Ai, eu nunca acho de curtinho. O curtinho tá bombando. Vamos repensar aí. E eu que tava dizendo há pouco tempo atrás que tava querendo deixar meu cabelo crescer. Agora eu tô vendo aqui, ó, só pipocando um monte de curtinho. Como é que faz? E se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Aqui no canal os vídeos entram todas as terças e quintas-feiras. E falando sobre o assunto da beleza. Então aproveita pra se inscrever e marca no sininho pra receber a notificação todas as vezes que entrar um vídeo novo. E é claro, me acompanha lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Dudu Patineves. Porque por lá eu vou colocar muitas fotos de referência. Então quem sabe você goste de alguma foto que aparecia aqui nesse vídeo. Porque sim, gente, eu separei muitas referências pra vocês. Então, se você gostar de alguma foto daqui, vai lá. Me segue nas redes sociais porque eu vou colocar tanto nos stories quanto no feed. Eu vou encher vocês de fatinhos. Assim você consegue levar pro seu cabeleireiro pra tentar reproduzir. Vai se tratar, garota. Sai da minha cola. Para de ser doida! E eu quero começar falando sobre cores. Porque afinal de contas, recentemente eu voltei ao meu tom natural. E assim, eu estou amando o feedback de vocês, dizendo que eu pareço mais jovem. Eu tenho que admitir que eu me olhando assim, eu tô me sentindo assim, lá em 2018, 2019. Juro pra vocês. Mas então eu vou começar falando de cores. Aí eu separei aqui, ó, no meu celular. E o que está bombando recentemente, né? Nesse ano de 2022, nós temos o platinado. E aí, gente, assim, ó. Cuidado com o platinado, tá? Se você é cacheada ou crespa, saiba que se não fizer com produtos adequados, de maneira bem gradativa, então você ir clareando de pouquinho em pouquinho o tom desse cabelo. Dependendo se o seu cabelo for muito escuro, assim como o meu. Você corre o risco de perder aí a sua curvatura. Eu acho belíssimo. Eu já fui loira e eu lembro que dependendo da máscara que eu aplicava pra matizar meu cabelo, ficava mais assim pro branco, sabe? Quem tem uma foto pra mostrar pra vocês? E, honestamente, eu acho belo. Estou louca para ficar com os meus cabelos brancos, porque eu não vou pintar quando aparecer meu cabelo branco. Outra cor que tá bombando são os tons de ruivo. Olha aí, gente. Eu não acredito que eu saí do meu ruivo e tá bombando o tom de ruivo. Mas tá super em alta o tom de ruivo e é sério, assim, eu entro no Instagram, por exemplo, ali na parte do explorar, né, e o que tem de cabelos ruivos, de negros com cabelo ruivo, lindos, maravilhosos. E aí, o ruivo, ele não tá puxado para o vermelho, e sim para o laranja e, principalmente para o ruivo acobreado. Até mesmo o tom de castanho com nuances acobreadas vai bombar muito nesse ano de 2022. Mas é aquilo, né, gente? A gente fala aqui do que que tá bombando, do que que tá muito em alta, é porque muitas pessoas estão fazendo, tá ganhando um grandíssimo destaque, mas ninguém é obrigado a mudar a cor do cabelo porque está em alta. Mas que realmente, assim, eu sou suspeita para falar, né, que esse tom de acobreado é bonito, é bonito. O meu tom que eu tinha até pouquíssimo tempo atrás era o 7.7 da Ígora. Outra coloração que está super em alta são os cabelos coloridos. Mas aí eu digo os coloridos com cores fantasias. E, principalmente, aquelas técnicas. Eu acho que isso aí veio muito do ano passado, ano de 2021, que foi aquela coisa da girl, né? Eu acho que é mais ou menos assim. Que é você colorir, fazer mechas coloridas apenas nessa parte aqui de baixo, assim, perto da orelha, né? Que faz aqui o contorno do cabelo. E na parte da nuca. Então, para quem não quer ser tão ousada assim, você pode fazer essa técnica, que daí faz o colorido só na parte de baixo. Então, quando você soltar o cabelo, não aparece. Mas aí, se você joga para um lado, joga para o outro, coloca para cima, aí sim vai aparecer. Mas aí está super em alta os tons mais lilás, o tom mais rosinha, o tom de azul. A camaleão color tem muitas cores fantasia muito bonitas. Então, se você não quer pintar de fato, fazer aquela coisa mais permanente e longa, né? Prolongar essa cor no seu cabelo, você pode ir para o de tonalizante. Então, se você tiver aí o cabelo mais claro, né? Um loivo aí, você consegue dar uma tonalizada. Eu falei que o curtinho está super em alta. Mas, aquele tradicional corte em camadas, que por sinal é o meu corte. Eu acho que desde que eu estou com o cabelo natural, é o corte em camadas que eu faço. E aí, eu vario com uma franja ou um pouquinho maior essa franja. Mas, o corte em camadas sempre estará aí, gritando, bombando. Então, nós temos o corte em camadas. Nós temos o corte pixel. Nós temos também o shaggy hair. Eu acho que é assim que se pronuncia. Eu vou deixar aparecendo na tela e também vou deixar as referências todas aqui embaixo para vocês. E o tão famoso. Eu acho que esse aí, gente, está bombando demais. Que é o chanel de bico. Eu vou colocar várias fotos de criadoras de conteúdo que, recentemente, fizeram este corte. Né, Andressa? A Andressa, gente, ela tinha o cabelo que eu acho que ia até ali a altura do cópice. E ela simplesmente radicalizou. Fez ali o chanel de bico. Então, a parte de trás do cabelo dela está um pouquinho mais batida. Está super em alta. Essa questão de ter a nuca aparecendo. Então, você pode fazer esse chanel de bico mais perto do ombro, né? Que daí vai ser quase que um long bob. E o bico aqui para frente. A parte da frente um pouco maior. Mas, no caso dela aí, que é o mais tradicional, você deixa a nuca totalmente aparecendo. Porque o cabelo fica bem curtinho. E aquele chanel de bico. Se eu não me engano, a Ana Lídia também fez o corte do chanel de bico inspirado nela. Mas o da Ana Lídia está, como eu falei para vocês, que é a parte de trás um pouco maior. Então, não aparecendo aí a nuca. E assim, gente, para o verão, né? Calor, bastante quente. É ótimo para você dar uma variada. Eu acho que não é um corte, claro. No caso da Vandressa, ficou bem mais curta a parte de trás. Mas, se você não quiser ser tão ousada assim, né? Você ainda consegue ter um cabelo médio. Eu não considero um cabelo curto, tá? Curto para mim é o pixel. Você consegue ainda ter um tamanho de cabelo médio. E ficar super para frente. Ficar despojada. Eu acho também que tem aquela pitada de elegância. Então, realmente, é um corte que valoriza muito o cabelo cacheado. E tem, sim, quem faça com o cabelo crespo. Já o corte de cabelo sherry hair, que eu acho que assim se pronuncia, é um corte que ele junta duas técnicas. Ele junta as camadas do cabelo, né? Então, você consegue aí ter um movimento, ter um balanço para o cabelo. Não fica aquela coisa mais chatada, reta. Mas também junta o repicado. Eu acho muito interessante. Eu admito, assim, que de todas essas tendências que eu vi, né? Atualmente, se eu fosse fazer, se eu tivesse o cabelo maior, porque eu acho que ele combina muito com o cabelo maiorzão, né? Eu faria esse, porque ele junta tantas camadas, que é algo que eu já faço, que eu já fazia. Mas ele junta uma coisa mais repicada. Eu acho que você consegue, acaba conseguindo mais movimento. Eu sei que muitas referências, quando você pesquisa, é para cabelos lisos, cabelos ondulados. Mas eu vou colocar para mostrar isso, porque eu achei sim, tá? Com cabelos cacheados. Eu acredito que fica um pouco difícil de fazer esse tipo de corte para cabelo crespo. Mas se você já viu esse corte no cabelo crespo, comenta aqui embaixo para mim. E tem o famosíssimo Pixel, que é aquele cabelo mais curtinho, normalmente feito com trabalho de máquina na parte de trás. E aí você tem o Tempered Cut, que é ali da família do Pixel. Então, é um cabelo mais curto na volta. Então, tanto nas laterais, quanto na parte de trás. E aí, a frente tem aquela cascata de cabelo. Aqui no canal, tem um vídeo do qual eu falo somente de cortes curtos. Por sinal, eu estou devendo para vocês uma parte 2 desse vídeo. E aí, eu trouxe vários cortes curtinhos. Mas aí, assim, ó. É curtinho de verdade, tá? Não é um chanelzinho, não. É curto, curto. Se vocês ainda quiserem esse vídeo, comenta aqui embaixo para mim, que eu trago, sim, uma parte 2 dele. E outro corte de cabelo que vai super bombar nesse ano de 2022 são as franjas. Elas voltaram com todo o gás. E aí, tem franja super repicada, tem franja longa, tem franja mais curta. Tem o cabelo mais curtinho, que faz quase que um cogumelo, sabe? Assim, aí tem a franjinha. Então, assim, vem para todos os gostos. Eu acho que, de um modo geral, a tendência capilar para 2022 é um cabelo mais despojado, um cabelo mais livre. E o que está sendo gritado aos quatro ventos é... Peraí, eu não preciso ter o cabelo grande para ser lindo e maravilhoso. Eu posso ter o cabelo livre. Então, muitos cortes repicados, muito balanço, muito movimento, cortes curtos, cortes ousados para muitas. Agora, eu quero saber de vocês qual foi aí o corte ou cor favorita. E se você pretende mudar o cabelo nesse ano de 2022, o que você pretende fazer? Vai cortar? Vai deixar crescer? Vai colorir? E comenta para mim aqui embaixo também como é que está o seu cabelo neste exato momento. Eu quero saber se você está satisfeita com o seu corte e com a sua cor. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você conhece, que adora ficar por dentro das tendências capilares e que está precisando dar uma renovada no cabelite. Não esquece do seu like, que é muito importante para o crescimento aqui do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!